Música Haverá um lançar de palmas quando ela passar Exalando o seu doce perfume no ar Espalhando o seu brilho por onde dançar De um jeito que eu nunca vou esquecer Tantas voltas que meu mundo pode cair Tantas marcas e sombras deixadas a ver Nos paraíbeu o sol de pisar Luzirá uma nova estrela de ardente Com o horizonte cruzado quando o sol se for E o meu coração explodir de amor Relembrando o seu doce perfume no ar No momento em que ela deixa perceber Os sinais escondidos no seu flutuar Quando ela puser no cabelo uma flor A cidade inteira vai dançar Juntou com uma emoção O segredo daquele lugar vai revelar-se então A verdade é que ela é capaz de me fazer feliz No instante de sonho Porque não tem o que tem a fim Eu quero sentir e quero cantar Quero gritar Amor, 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 amor Venha iluminar meu coração Amor, 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 amor Haverá uma salva de calmas quando ela passar Amor, 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 amor No horizonte rosado quando o sol se for Estalhando o seu brilho por onde dançar E o meu coração explodir de amor De um jeito que eu nunca vou esquecer E lembrando o seu brilho por onde dançar E lembrando-nos esses aromas no ar Tantas voltas que até o mundo pode cair Nos paralelos e pelos onde pisar Quando ela puser no cabelo uma flor Uma flor Uma flor Uma flor Uma flor Uma flor A cidade inteira vai dançar De novo como um sonho O segredo daquele olhar vai revelar-se então Uma flor Uma flor Uma flor Eu quero sentir Quero cantar Quero gritar Amor, 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 amor Venha eternizar Venha enlouquecer Venha enlouquecer Meu coração 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 Uma flor Uma flor Uma flor Other Uma flor Uma flor Uma flor Uma flor Uma flor Obrigado.